Alô povo de Caxias, olha a mulher aí Meu voto é Ângela Machado, 36, 3, 3, 3 Vem votar comigo, pra vereador Ângela Machado, 36, 3, 3, 3 Tira o pé do chão, se bora meu povo Com Ângela Machado, a vitória vem É 36, 3, 3, 3 E para prefeito, é Fábio Gentil, é 10 Mas eu estou com ela, eu confio nela, é Mulher querida, queremos ela, pra nos representar Ângela Machado, pra vereadora É 36, 3, 3, 3, que eu vou digitar, vem comigo votar Na palma da mão e diz É 36, 3, 3, 3, que eu vou digitar, vem comigo votar Em Ângela Machado É 36, 3, 3, 3, que eu vou digitar, vem comigo Meu voto é Ângela Machado, 36, 3, 3, 3 Vem, vem, vem com a gente, meu povo Esse ano é a mulher, haha É juventude, é esporte, é lazer